E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, trazendo aqui pra vocês novamente Best Me. E agora, hoje dia 14 de fevereiro, tá saindo esse vídeo, provavelmente só no dia 15. Tô gravando tarde da noite já. Parece que ia ter missões especiais, né? Nas duas últimas semanas da temporada do Seraphim. Então provavelmente começou hoje já, né? Vamos ver qual é que é. Vou tá gravando aqui a reação. E tem esse da Reveverser, ahn... Ahn... Tá. Espero que não seja só isso. Que que é isso aqui? Ah, não. Isso aqui. Ah, é. Tá. É... Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui de nova. Se já tem alguma jornada, né? Eu espero que seja agora. Pelo jeito vai ter algum vídeo. Olha lá, ó. Selecionei o que eu já não dá. Opa! Fechou a porta. Ixi, vai dar ruim em alguma coisa aqui, ó. Rasputin, não tá falando sério. Não temos outra opção. Ele mesmo urlou os protocolos de segurança na rede dos satélites. Em breve, nossa arma mais perigosa estará nas mãos do inimigo. Assim que ela ordenar o lançamento, nem mesmo eu serei capaz de impedir. Nossa única escolha será destruir os satélites. Todos eles. O único jeito de fazer isso, é. Sim. Quando eu acessar a estação orbital, você deve ativar minha sequência de autodestruição. Não! Tem que haver outro jeito. Executei trilhões de simulações de combate. Tem o mesmo resultado. Minha mera existência coloca a humanidade em perigo. Tudo o que sou, cada protocolo, cada código, deve ser apagado. Devo morrer, para que outros possam viver. Não vou deixar você se sacrificar. Ana. Torvis me criou para ser uma arma. Para destruir meus alvos designados. Mas você, você me ensinou a ser algo mais. Um escudo. Um protetor. Um guardião. Ele me deu forma. Eu vou salvar a humanidade. Eu mal te trouxe de volta. E já tenho que dizer adeus. Eu sempre estive no você, Ana. E eu sempre estarei. É, pelo jeito, deu ruim, disse. Opa! Vale com o Rascutinho, vamos lá. Não temos tempo a perder. Eramis acessou o imperativo abominável. O protocolo que criei para... Para usar os satélites contra o viajante e impedir a partida dele. Eu presumo que o viajante seja o alvo de Eramis também. Meu algoritmo interno me restaurou o suficiente para a minha sequência de autodestruição ser iniciada quando eu acessar a rede. No entanto, Eramis descobriu e bloqueou o backdoor que instalamos na estação. Você precisa me vincular manualmente aos controles. Leve-o em grama pelo Ourinho até a estação Serafim. Não há mais tempo para subir de refúgios. O que importa agora é a rapidez. Se Eramis acionar os satélites, a devastação será incalculável. Pode ser que não reste mais nada para a colmeia conquistar. Não podemos permitir isso, Guardiã. Você deve fazer o que for preciso para impedir. E eu também. Ah, então tá, né? Conclua, Obamina desligada, se quiser ter um nível de poder fixo, dificuldade de lenda, impedir. Bora lá impedir esse negócio, né? Vamos ver o que dá para fazer aqui. Opa, pera. Ah, tá. Ah, tá aqui, ó. Vai direto aqui, ó. Ah, acho que vai ser uma daquelas missões aqui no... Ó, 1350. Tá. E eu acho que eu não vou poder... Que porcaria é essa aqui? Não vou poder, talvez... Organizar a partida, então... É, vamos assim, ó. Deixa eu ver aqui, assim. Pera aí, antes disso, rapidão. Vamos ver o que falou da loja aqui, né? Vamos ver. Vamos ver, papapá. Será que é aqui no arquivo? Acho que é aqui, ó. Talvez no vácuo, né? Aqui no sumo, né? O que que tem aqui? Luz de arco. Olha que boné. A hora é essa luva, hein? Tudo aí está de certo. Não tem não, não. Faz pose no Power Ranger. Tá, é isso aí. Então, bora iniciar essa nuvem. Vamos ver qual que vai ser. Deixa eu ver aqui nesse cara, vem. Aí, ó. O cara chegou. Então, vamos lá. Começar. Essa missão, vamos ver qual é que é. Ó. Lembrando você aí que não é inscrito no canal. Se inscreve, deixa seu like. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Vídeos toda semana sobre várias... Tem muita coisa sobre Destiny, sobre Assassin's Creed. Tem vários outros jogos também que eu também tô postando agora. Então, já se inscreve no canal, deixa o like, beleza? E não se esquece de ativar o sininho, vamos lá. Só temos uma chance. Está tudo nas nossas mãos. A Casa Salvação bloqueou a estação de lançamento e não temos tempo pra retomar o controle. O Rasputin vai... ... nas defesas da estação remotamente, pra te dar alguns segundos pra passar e se transmaterializar. Tem um vazio aí. Alguns segundos. Melhor se preparar. Tá, vai me dar um tempinho só. Vamos ver como é que vai ser... Pai, isso aí. Tá, chegando. A Casa Salvação tá em alerta. Eles vão com tudo pra cima de você. A Imperatriz Keitel tá distraindo as naves bélicas imperiais pra chamar a atenção da frota. Vá até o centro de comando pra iniciarmos o envio. Vá até o centro de comando pra iniciarmos o envio. Eu tô vendo aqui. Olha, falei... Ah, só vai. Foi. Ah, mas... Vamos fazer o pote aqui. Caramba, agora eu tô... Nossa, por isso aí, você já vai encontrar o pote aqui. Ele desce de novo pra fazer astrutin, ele... Ele, de nada. Ele, de nada. Ele, de nada. Nossa, que... Bora, bora. Bora, bora. Toma. 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 Bom viajante. Detectei movimento no hangar. A capa salvação ta se preparando pra impedir que você embarque. E aí está. Sabia que seria você. E aí 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 O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Os satélites estão em 93%. Não, não. Os satélites estão em 94%. Não, não. Os satélites estão em 94%. O que é isso? Não, não. Os satélites estão em 94%. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma coisa acontecendo. Consegue sentir? É tipo um batimento cardíaco. Não consigo sentir nada. Mas tem algo ocorrendo na cidade. Na torre. O viajante está reagindo. Não gosto disso. É muito... Familiar. De fato. Ué. Acabou? Tá. Impedimos, né? Aí vai ter vídeo. O viajante. Maluco! O viajante está indo embora. Os hírios são 14. O viajante está indo embora. Está acontecendo de novo. O rei demônio. Pira-lhe. Ah, mentira. Não tema. A grande máquina não vai abandonar. Não vai cair do servidor. Ah, brincadeira. Não, não. Brincadeira, velho. Ah, velho. Eu não acredito nisso. Ah, velho. Ah, não, velho. E agora? Eu vou ter que fazer a missão? Ou... Ou... Perdi o trailer? O vídeo? Ah, não, velho. Eu não boto fé no meu parceiro. Está complicado, hein, Band. Está complicado. Eu não acredito nisso, meu. Eu não acredito nisso. Não vai voltar do trailer. Provavelmente pulou o trailer. Eu não boto fé. Ó. 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 Eu não acredito nisso. Ah, não, velho. Ah, não. Não pode ser, não, velho. A torre. Deixa eu tentar ir lá na torre para ver. Se tem alguma coisa. Eu não acredito no negócio desse, não, meu. Ó lá. Refazer essa missão. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Então, se eu viagem, a gente está brincando. É. Ó. Pra mim, o cara está aqui, ó. É brincadeira um negócio desse, hein. Eu vou refazer. E trago o vídeo de volta pra vocês, onde começou o vídeo. Eita, bixigueira. Mas tá bom, já volto. Eita, bixigueira. Eita, bixigueira. Sim, ó. O que é isso? 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 E aí galera? Estamos voltando aqui Estamos finalizando o pleno Vamos ver se agora a gente consegue terminar Tem alguma coisa acontecendo Consegue sentir? É tipo um Batimento cardíaco Não consigo sentir Nada Mas tem algo ocorrendo na cidade Na torre O viajante está reagindo Não gosto disso É muito Familiar De fato Vamos ver se vai agora Novamente aí galera Em segunda mão Em segunda mão O vídeo E se algum Amém. Está acontecendo de novo. O Redemoinho. Pera nisso. Não tema. A grande máquina não vai abandonar mais ninguém. Olha mano. Ele saindo do sistema solar. Saladinha. A Cairo. Olha lá. Está partindo. O viajante está partindo. Olha lá. Os satélites. Eris. Não faça isso. Se você se importa com o nosso povo. Você ainda resta alguma coisa no seu coração. Testemunha. Ah! É isso. É o 29 かDAY. Não. O tempo... Por isso. Adeus, Vermelho. Ana, olha. Ele parou ali ou ele vai continuar subindo? Por que? Por que ele não foge? Por que não tem mais pra onde fugir? Olha, o exército da testemunha tá em... Ah, ele não tava fugindo, talvez. Talvez, não, mas vai saber, né? Talvez ele não tô pra enfrentar a testemunha, né? Não, vai saber, né? Tá, e agora? Granada, fale com os avalala. Será que ele vai tocar direto ou não vai ter que selecionar? Acho que vamos tocar direto, hein? É, ó, já tô aqui na torre. Rapaz! Olha isso aqui, gente. Olha que visão. Sem o... Olha, tá tudo escuro. Parece tudo numa... Guardiã. Olha, tá tudo escuro. Que beleza de você pode... Olha. Golda, tá tudo escuro. Acabei lendo tudo em silêncio O que tem para me ensinar? Agora está calada, ela encara o espaço da vida Ah, mas no começo Uma brisa aqui da praça A ordem das praças 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 Gchuva assim O que tem para me ensinar? O que tem para me ensinar? E aí, agora tem que ir lá no elmo. Tá, vamos lá. Não tem mais rastuzinho. Esse aqui. Tá, eu acho... Esse aqui vai rodar, por enquanto. Esse aqui. Não, acho que não é perdão, acho que era uma nave, né, cara? Então, vai rodar. O que é esse negócio agora? Isso aqui é o que? Gira ou vai? Eu achei que entendia o que o viajante viu em mim. Mas agora... Vai. Vai. Pish. Credo, meu. Tão trazendo um cadáver. Tchau. Tchau. Vai. Guardiã, já pensou nas coisas que aprendemos? Nas pessoas a quem nos apegamos, como se algo além de nós pudesse dizer quem somos? É que nem dar uma polida num distintivo enferrujado. Ser uma Bray me definia, pro bem ou pro mal. Eu achava que o Rasputin fazia parte da minha identidade, que eu podia me redescobrir nele. Tentei isso por um tempo, como se ele fosse um objeto. Só depois fui ver que ele se tornou uma pessoa. O Rasputin era da família. Mas agora, ele se foi. Ele se sacrificou pra nos salvar. Clovis nunca teria feito isso. Mas eu ensinei o Rasputin a tomar as próprias decisões. No fim, ele definiu quem ele era e o que faria. E eu também posso. Posso preservar o legado dos Bray. Não do Clovis, mas o meu. Posso escolher o que define um Bray. Assim como o Rasputin escolheu o que define uma mente bélica. Adeus, Vermelho. Dessa vez é pra valer. Obrigada por me mostrar quem eu sou. Quem eu posso ser. E quem eu quero ser. Guardiã, se estiver ouvindo isso, já está feito. Espero que o meu sacrifício não tenha sido em vão. Ana e eu já tivemos um momento de despedida. Vai ser difícil para ela. Mas ela é forte. Corajosa. E não está sozinha. Tenho uma última mensagem para você também. A cidade nebriana nas visões de Osiris é real. Desconheço a localização exata. Mas é onde fica o pé. Um objeto de imenso poder para causá-lo. Um poder que tem alguma relação com o viajante. Todos os detalhes se encontram nos arquivos Fortaleza no Império. Que foram recuperados no Cosmótulo. Eu já os decodifiquei para Osiris. Diga a ele que é um presente de despedida de um velho aparento para outro. Todos os outros arquivos referentes à cidade foram apagados dos meus registros. E não fui eu. Alguém queria mantê-la em segredo. Certa vez Ana lamentou ter se esquecido de me ensinar a confiar. Mas agora, como o meu penúltimo ato, confio esse conhecimento a você. Faça bom uso, Serafina. A humanidade não precisa mais de uma mente médica. Não quando vocês se unem. Onde você está agora? Tô voltando pra Europa Alguém tem que ficar de olho naquele velho desgraçado Foi legal trabalharmos juntas Ter você comigo No fim Foi mesmo E saiba que é só me chamar Não vou te abandonar, nem agora, nem nunca Obrigada Pelo quê? Por confiar em mim Mesmo quando sou teimosa Mesmo quando não te escuto No fundo Eu sabia que você só queria me manter a salvo Eu fui inflexível daquele jeito Porque Tive medo De perder De decepcionar De reviver aquele mesmo pesadelo Porque Eu Porque você me ama? Sim Amo E Sinto muito Pelas vezes que eu falhei Por tudo o que Não diga isso Nós temos uma a outra agora Pelo tempo que for Não sei o que o futuro reserva, Elsie Mas sei que vamos enfrentá-lo juntas Eu também não sei o que o futuro reserva Não mais E sinceramente Isso me deixa apavorada Acabou? Acabou? Ah, então Acho que é isso, galera Deixa eu ver se daqui dá pra ver o viajante Mas é isso aí, galera Parece que o dia a gente agora tá lá Na frente da terra Deixa eu ver o destino Mas ainda vai ficar a torre aqui Ele tá na frente ainda da torre Tá lá no espaço, por assim dizer E a frota da estrela tá chegando aí Beleza? Esse é um vídeo um pouquinho maior Mas foi demonstrando aqui Tá de novo no destino Qual vai ser a novidades Os preparativos pra DLC Pra queda da luz Então não se esquece de deixar seu like Compartilhar E se inscrever no canal Pra não perder as próximas partes Isso aí, beleza? Provavelmente agora só vai ter Alguma coisa mais de destino Quando chegar a queda da luz Dia 28 Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Se inscreve Compartilha Até isso aí, galera Valeu, falou Fui!